Olá! Tudo bem com você? Espero que esteja bem! No vídeo de hoje eu vou trazer para você uma dica super simples para decorar um cantinho aí na sua casa que de repente esteja precisando de uma tensão, de uma decoração de forma fácil, simples e com poucos materiais. Quer acompanhar essa dica? Então fica no vídeo e vem comigo! Eu vou começar mostrando para vocês o espaço aqui da minha casa que eu escolhi para poder dar essa repaginada. Ele fica embaixo da escada, bem no hall de entrada e eu pensei em montar aquele cantinho e ficar bem próprio para quando a gente chega em casa, apoiar o casaco, apoiar uma bolsa ou até mesmo tirar o sapato e deixar ele no bando. Hoje em dia ele está assim, eu coloquei esse cabideiro que eu trouxe em outra casa então o tamanho dele não está apropriado todo certinho para esse espaço. Então eu vou fazer tudo de acordo com o tamanho que pede aqui. Vai ser uma reforma bem simples, sem quebra-quebra, de forma prática e vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer a casa de vocês também. Então bora começar o passo a passo? Vem comigo! A ideia aqui é reutilizar alguns materiais que já estão nesse espaço como por exemplo este cabideiro, que foi eu mesma que fiz mas como ele é de outra casa, ele está um pouco menor para esse espaço então eu vou reutilizar só os ganchos mesmo. Essa é uma casa de aluguel, ela não é minha casa própria então neste caso eu quero economizar o máximo possível também de fazer algo mais prático, mais simples e futuramente se precisar tirar, fique prático de tirar também. Ali no canto tem um móvel sapateira este eu acho que eu vou manter, não sei, ainda vou pensar sobre isso aí eu tenho aqui também um banco sapateira eu acho muito prático ter um banco assim para poder apoiar o sapato na entrada da casa. E para começar toda essa transformação deste espaço eu vou começar tirando essa parte da parede, vou desparafusar ela para poder deixar esse espaço livre porque eu vou colocar o cabideiro um pouquinho mais para baixo vou usar outra altura para isso eu fui numa marcenaria aqui pertinho de casa e pedi para cortarem essa madeira na medida de 1,79 por 15 centímetros é o tamanho ideal para esta parede eu gosto desse estilo rústico então depois eu vou só passar um verniz nela então o primeiro passo foi envernizar a madeira para ela secar enquanto eu faço todos os outros passos depois de envernizar eu percebi que ela deu mais um brilho ficou ainda mais bonita e com certeza vai ficar um charme vai dar um detalhe lindo na decoração o próximo passo é fazer este efeito lindo na parede usando ripas de MDF e eu vou mostrar o passo a passo para vocês para esta aplicação é muito importante escolher o produto certo para ter um bom resultado para isso eu vou utilizar a cola fixa tudo da VedaCity ela é ideal para vários tipos de materiais como cerâmica, concreto, granito, rodapé, madeira, louça, mármore, PVC, quadros, vidros, entre outros basta colocar o tubo num aplicador como este que é possível encontrar em depósitos de materiais para construção faça a aplicação do fixa tudo em todas as ripas de MDF para aí sim começar a dar aquele efeito na parede comecei pela ripa de baixo fiz a aplicação dela e depois vim sentindo qual a necessidade de fazer mais aplicação do fixa tudo o próximo passo foi medir o meio da parede colei uma ripa e depois vamos vir colando todas as outras com base nessa agora colo uma ripa em uma ponta da parede depois outra na outra ponta e sigo fazendo a aplicação da cola em todas as ripas desta vez eu vou posicionar uma ripa entre uma e outra faça o mesmo processo do outro lado cola uma ripa entre as outras duas segui com a mesma linhagem até o espaçamento entre elas ficar da forma como eu gostaria você pode fazer mais largo ou mais estreito depende da forma como você mais gosta e por último vou colocar uma ripa de MDF na parte de cima para dar acabamento já deu tempo da nossa folha de madeira secar bora voltar nessa etapa para terminar de fazer o cabideiro estou utilizando uma chave de fenda para parafusar todos os seis ganchos esta madeira tem um comprimento de 1,79 e os ganchos ficaram com uma distância de 30 cm entre um e outro hora de furar a parede para receber o cabideiro o próximo e último passo é fazer a pintura da parede e a minha escolha de cor foi esse tom de rosa bem queimado que eu achei bem bonito comecei fazendo a aplicação da tinta com um colinho esta é uma parede não muito grande e como eu estou fazendo só uma parte dela eu estou utilizando um galão de 900 ml esta quantidade foi o suficiente para dar duas demãos de tinta nesta parede e ainda sobrou um pouco de tinta utilizei um pincel para fazer a pintura de todos os cantinhos vamos ao resultado dessa transformação e aí E aí E aí